Para a boa tarde, o que você falasse inicialmente, antes de questões que é vantagem, do jogo do Corinthians, a gente começou com alguns jogadores já, quais são as impressões que vocês tiveram da chegada do Roberto Cavallo? Muitos já falaram que é um perfil completamente diferente do que vinha trabalhando, do que tinha aqui com o Léo Pondé. O que você pôde assimilar nesses primeiros dias de trabalho com o Roberto Cavallo? Boa tarde, primeiramente. Então, a gente, jogadores, sempre observa isso, o Léo Pondé é um ótimo treinador, são técnicos totalmente diferentes, o estilo de tudo, o Léo Pondé é o mais tranquilo, ele na geral é um cara mais, questão de falar mais e corrigir bastante. Um cara é muito gente boa, assim, pelo que ele vem trabalhando aqui, ele sabe o que faz e espero que nós, jogadores, possamos corresponder dentro de campo e agarrar tudo aquilo que ele colocava para a gente fazer dentro de campo. Parada, boa tarde. E no vestiário? Você já sentiu alguma diferença? Deu um ânimo? Mudou alguma coisa no emocional da equipe? Então, o Léo Pondé é um treinador que motiva muito, não motivado no grupo, ele mesmo até falou na própria entrevista dele, que quando foi falar com a gente dentro de campo, a gente acabou não respondendo, né? Mas, como é um técnico que chegou aí para dar uma mudança no nosso elenco, espero que a gente possa se comportar dentro de campo, ouvir o que ele tem a nos dizer e que nós possamos conquistar cada dia o nosso melhor e que nós possamos colocar isso em prática dentro de campo. Antigamente, bola parada decidia muito mais o jogo, eu me refiro na bola batida direta para o gol mesmo. Hoje em dia, com as coisas do CK, dizem que para treinar faltas, às vezes pode ocorrer uma distensão e tudo mais. Você tem essa qualidade para bater direto no gol e o Roberto Cavallo também tinha essa qualidade. Você já trocava alguma resenha sobre isso? Não, no momento. A gente ainda não conversou sobre isso. Mas, essa questão que você falou, eu sempre venho treinando bastante, questão de bola parada. Eu sei que eu tenho que dar uma melhor. Tive três chances no decorrer dos jogos, nas bolas paradas. Primeiro aqui contra o São Bento, que é a bola pegou no Barreiro. No outro contra o Palmeiras, que foi o Fernando Prasso, que é uma grande defesa. E o jogo agora contra o Red Bull, que é o músico que ele dá, que era a gol, mas essa é a bola que ele me mata pelo lado de fora. Mas, espero que no domingo possa surgir uma oportunidade dessa e possa coarra e ajudar os companheiros, assim, com o resultado do time. E dentro dessa mudança, pelo menos que o Cavallo está sinalizando, de ir com três zagueiros, para dar mais liberdade para você na esquerda, para o Marcos Silva na direita, você acha que para o seu futebol pode melhorar também? Quem te viu, estava tendo muita cobrança em relação pela bola nas costas. Um jogo contra o Red Bull ali, o Aderdan jogou muito em cima de você. Do outro lado, o Osmã Belú, que trabalha também para o Lucas Mendes. A entrada agora de três zagueiros, pode melhorar essa questão da marcação? E melhorar também até para o centro de bola, para você poder ter mais liberdade para apoiar o ataque, fazer os cruzamentos? Sim, essa questão da formação ajuda bastante a gente que é lateral, assim como eu, como o Maicon, o Lucas ou o Leona, que são jogadores bastante ofensivos. Na questão da ofensiva, eu sempre procuro melhorar bastante. O jogo contra o Red Bull, no segundo gol, estou conversando com o Nairo, que estava ali no meu lado, que poderia ter fechado mais um pouquinho ali na podeta para manter ele entrado. Mas, sempre ofereci o erro, falando com o erro, e que essas boas não possam mais acontecer. O nosso time é um time de muita qualidade. O Roberto Cavallo vai, durante a semana, vai consertar alguns erros nossos aí, para que nós possamos colocar em prática, dentro de campo, no jogo contra o Corinthians. Falando do jogo contra o Corinthians, o que vocês esperam desse jogo? Havendo um jogo de ontem, que o Avenida saiu na frente, fez dois gols, vocês se inspiram? O que vocês podem tirar de edição do jogo de ontem para o jogo de domingo agora? A gente teve uma divisão, o time do Avenida acreditou, na vitória, até saiu na frente do placado, abrindo 2x0. A gente também olhou bastante esse jogo para ver onde a gente pode explorar justamente isso, mas nós sabíamos da grandeza do Corinthians, mas dentro da nossa casa, que manda a gente. A gente vai com tudo, vamos para cima do Corinthians, para conquistar o resultado positivo, que é a vitória e vai mais três pontos. Vou parar. E o Corinthians teve uma situação curiosa, né? Ele teve dois clássicos, venceu os dois clássicos, mas tem se enrolado com times de menor expressão, perdeu para o Red Bull em casa, teve esse susto com a Avenida ontem pela Copa do Brasil. Que sonhos dava-se tirar sobre isso? E qual o tamanho da dificuldade? É possível ganhar nesse Corinthians hoje, se é fico titular, com reserva? Quais são as reais possibilidades do Botafogo de conseguir vencer esse Corinthians em casa? A gente sempre pensa grande, né? A gente vê a dificuldade do Corinthians com times que não estão no mesmo patamar que eles, mas a nossa equipe acredita que a gente vai sair com o resultado positivo no domingo, a gente vai explorar os pontos pratos deles e que nós possamos conquistar essa vitória que é mais importante para a gente.